Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. O versículo em destaque é um dos mais conhecidos do livro de Romanos. Embora já citado nas mais diferentes circunstâncias, é um tanto difícil de ser entendido. Será mesmo que um diagnóstico inesperado pode ser para o bem de alguém? Quando um pai de família perde o emprego de uma hora para outra, isto é para o bem dele? Um trágico acidente poderia ser para o bem? Com certeza, se pensamos friamente sobre estas e outras questões, afirmaremos que isso não tem nada de bom. Mas olhemos com atenção para o que diz o versículo. Ele afirma em primeiro lugar que em todas as coisas que sucedem, Deus está agindo, mesmo naquelas que não entendemos. Ele quer usar tudo isso para o bem daqueles que o amam. Nada escapa ao seu controle. Ele sabe que seus filhos sofrem, lutam, que tudo isso os machuca. Ele sabe como ficam desnorteados e muitas vezes parecem que perdem um chão. Em outras palavras, Jesus diz aos seus seguidores, Creia, eu tenho um grande propósito para a sua vida. Veja, isso tudo são oportunidades que eu uso para trabalhar e moldar você. Logo no versículo seguinte, Paulo explica o que exatamente é o bem que Deus opera. Para serem conformes à imagem do seu filho. Que maravilhoso! Geralmente pensamos que Deus agindo para o bem tem a ver com cura, proteção, sucesso. Claro, ele pode até conceder isso e muito mais. Mas a ação de Deus tem um propósito maior. De que nós, os que pertencemos a ele, sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo. A caminhada aqui por este mundo deve estar focada na eternidade. Um dia partiremos desta vida e somente aquilo que Deus pôde operar em nós permanecerá. Por isso, venha ao que vier. Saiba que Deus está sempre presente. Ele trabalha em favor de seus filhos, usando para aproximá-los dele e aperfeiçoá-los. Não tente entender tudo o que acontece. É melhor perguntar, Senhor, o que queres me ensinar com isso? Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o nosso site www.transmundial.org.br